Beth, isso que eu queria saber de você mesmo, que você teve já essa experiência na iniciativa privada e agora você é empreendedora, isso representou mais liberdade pra você também? O que que teve diferença da sua vida hoje? Sim, porque assim, eu até não falo muito isso, porque eu acho que o trabalho da gente, ele tem que sempre ser colocado de uma forma assim mais positiva, né, mais alegre, mas é com a partida do meu pai, minha mãe ela ficou muito sozinha e daí quando você falou, não, de repente ela empreende porque ela precisa ter tempo pra cuidar, então eu tenho, a minha vida ela é, eu sou casada, mas a minha vida é organizada da seguinte forma, pela manhã eu fico com minha mãe, ela tem 80 anos, ela faz as coisas dela, mas eu tenho que ficar de olho, porque às vezes ela é pronta, ou tem médico, alguma coisa, e a partir da uma hora que eu ligo na rádio, 97.1, não é porque eu estou aqui, gente, mas olha, uma vez eu entrei numa parceira minha que faz as impressões e aí eu fiquei um tempo dentro do estúdio dela, do ateliê dela, falei assim, gente, que rádio é essa? Ela, ah, educativa, ela falou assim, eu não ouço outra, pra trabalho é melhor, isso faz o que? Uns quatro anos, daí agora eu chego, vou começar a trabalhar a primeira coisa, eu ligo, porque a gente fica muito zen, assim, eu acho que é o tipo de música que faz com que a gente, sabe, possa ter criatividade, daí lembra um pouco o passado. E daí eu posso trabalhar até o horário que eu, né, precisar, então eu tenho essa flexibilidade no meu trabalho, e se eu preciso viajar, então eu me organizo, assim, o pessoal fala assim, Ah, mas os pequenos tem que trabalhar, não pode viajar, não, eu me permito, né, então a gente fala pro meu marido, ó, eu só posso do dia tal, dia tal, que é quando abriu a janela na produção ali, e daí eu já aviso os clientes, eu vou estar fora, mas eu vou estar online, se precisar de alguma informação, eu estou aqui, e aí eu viajo aquele período, aí eu trabalho, direto, sábado, domingo, feriado, mas assim, é muito bom quando a gente faz o que gosta.